Fala aí galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de reality show pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, usa o like e a sua inscrição ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 80 mil inscritos nesse ano de 2024? Conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, confira como foi o áudio do discurso Tadeu Schmidt para a eliminação da Deniziane, crédito do vídeo, Grupo Globo, crédito do vídeo, Grupo Globo. Voltamos e já temos o resultado do paredão de hoje, bora lá. Vamos lá, chegou a hora, quando eu terminar seremos 16. Segundo paredão seguido com a mesma situação né, 2 contra 1. Será que isso pesa mesmo? Ainda mais com o voto pra eliminar? Será que pesou na semana passada ou será que agora pesa é pro outro lado? Porque agora é um casal ou ex-casal. Foi a própria Anne que relutou muito antes de entrar no relacionamento com o Matheus pra não atrapalhar o jogo. Levou isso ao limite. Como se ninguém que viveu um romance nessa casa jamais tivesse ganhado o BBB, como se desse pra resistir quando duas pessoas se envolvem desse jeito. Primeira prova juntos, vencedor e vice, parceiros desde o primeiríssimo dia. Isso ajudou ou atrapalhou? E pra Nanda? E pra votação contra um casal ou ex-casal? Aliados? É uma vantagem ou uma desvantagem? Quem chega mais forte pra esse paredão? Aliás, como é que vocês sabem quem é forte? Que elementos vocês têm pra avaliar a força de cada um nesse jogo? A avaliação pessoal sobre o jeito de cada um? Sobre as atitudes de cada um? Como garantir que essa análise não tá enviesada? A opinião aí de dentro pode ser o contrário da opinião aqui de fora. O que você vê como qualidade, aqui tão vendo como motivo pra te eliminar. Aquilo que você corrigiu porque considerava problema, aqui fora era visto como virtude. O que realmente precisava ser corrigido, você não corrigiu. Quem tá forte? Dá pra estabelecer o objetivo, tipo, voltar do paredão? Ué, mas até domingo, mais da metade dessa casa nunca tinha ido pro paredão. Como avaliar as forças entre essas 17 pessoas? Como avaliar a força desses três estreantes no paredão? Você tem uma história linda, história de uma pessoa batalhadora, incansável, orgulho de tanta gente, que veio aqui em busca do melhor pra sua família. Ninguém questiona os seus méritos fora dessa casa. Mas o que vence um paredão é o que você faz dentro dessa casa. Pode ter certeza que vai ter muita gente lamentando esse resultado, muita gente mesmo. Só quem não pode se lamentar é você. Na busca pela melhor maneira de agir dentro desse jogo, você corre o risco de se preocupar demais com algo que não faz diferença. Ou pior, corre o risco de abafar o que você considera fraqueza e, na verdade, a sua força. Mas, normalmente, aí dentro você não tem como saber. Nunca é possível ter certeza se você está entregando uma coisa e as pessoas estão querendo outra coisa. A solução pra vocês é fazer como nos ensinou o mestre de Japão. Quando é assim, deixa vir do coração. Quem sai hoje é você, Anny. Meu Deus do céu! Fala aí, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixem abaixo nos comentários o que vocês acharam. O que vocês acharam do discurso da Doshimit na eliminação dessa semana? Comente aí. Eu estarei todos os comentários aí respondendo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal de Japão TV. E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024. Conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Tchau, tchau!